Estamos de volta agora no nosso segundo bloco do programa Ela Por Elas. O programa de hoje está delicioso, imperdível. Eu estou aqui com Francine Klein, que é a consultora de moda. A gente está falando sobre um assunto que é uma dúvida sempre no consultório, as pacientes, as minhas gestantes lindas que me acompanham muito. Eu tenho certeza que tem muitas dúvidas e me perguntam. Eu sirvo até de consultora de moda para elas, acredita? Até isso. Mostra foto, o que você acha que fica melhor. Por essas dúvidas, a gente está com Francine hoje falando justamente sobre esse tema, sobre o ganho de peso e a troca do guarda-roupa. Porque a gente vai ganhando peso, então a gente tem que adaptar aquele momento que é tão especial. Mas a gente tem que estar bem, a gente tem que estar para cima, a gente tem que estar com um look super legal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de festa, que é aquela parte do brilho, aquela que a gente fica com mais medo ainda. O que a gente tem que valorizar? O que a gente tem que esconder? No caso, madrinha. Então, madrinha é um horror, eu acho, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu fui madrinha. Eu fui madrinha grávida. Foi. Foi. Então, assim, é complicadíssimo. Eu lembro que eu me desesperei, né? Porque a gente não sabe o que a gente pode fazer. É, e é aquela dúvida. Por mais que você engorde pouco, tem todo aquele problema do peso, de algumas áreas. Por mais que você engorde pouco, o seu corpo muda muito. São os seios que crescem muito. O quadril, que não adianta, ele cresce muito. As pernas. Então, você perde um pouco do seu guarda-roupa e do seu foco. Você não sabe mais quem é você. Aquele corpo não é o seu corpo mais. Então, como vestir um corpo novo, do jeito que você gosta? Com uma barriga grande, com um peito maior? Então, é muito complicado. Eu recebo muito doer. Eu sofri muito também na época da minha gravidez. Eu já sou baixinha. Com barrigão, ficou mais complicado. Com a dificuldade de salto. O que você falou é super importante. Não tem jeito. Todo mundo sofre mudança. É a pele que muda, é o cabelo que muda. Por mais que, mesmo quem ganhe 5 quilos, mudou. Muda, com certeza. Mas, para aquela pessoa que não tinha esse peso antes, fica diferente. E, às vezes, a sua cintura é muito fina. Você passa a não ter cintura nos primeiros meses. Aí, depois, uma barriga enorme. Então, é muito difícil você conseguir encaixar. Principalmente, roupa de festa. Você quer estar linda, quer ir para um pesadamento. Mas, está inchada. Está se sentindo maior ainda. Tem uma preocupação. Não sei se eu posso usar brilho. O que eu faço com os meus cestos tão enormes? Então, é muito difícil. É muito complicado. Mas, nós vamos resolver isso. A principal dica que eu tenho para dar é a que eu dei no começo do programa. Roupa justa. Não é roupa apertada. É vestir o seu corpo do tamanho que o seu corpo está. Porque as grávidas têm mania de colocar sempre dois, três números maiores. Entendeu? Porque elas acham que vai disfarçar. Mas, só vai aumentar mais ainda. Isso é muito difícil. Então, um vestido do seu tamanho. Brilho está liberado. Paite está liberado. Estampa. Estampa. Não tem pudor. Não tem pudor. Bicho, estampa. Totalmente. Vai do gosto da pessoa. Porque eu lembro que o meu foi com uma estampa. Eu estava até com vergonha. Parece que eu não vou falar com ela que o meu foi estampa, não. Maravilhoso. Não tem por que não. Está liberado. Você só precisa prestar atenção. Se você é muito baixinha e está já nos últimos meses de gravidez, vamos colocar uma peça única, uma cor só, para dar uma valorizada, para dar uma aumentada. Então, é interessante você pensar nisso. Agora, se você tem uma altura boa, se você não engordou tanto, vale a pena investir no que você gosta. E a minha dica é valorizar sempre os seios. Porque é aquela dica que a gente fala de marcar a cintura. Então, se você bota um detalhe aqui em cima, você traz aqui para os seus seios. Ou então, marcar com uma faixa, um cintinho, como a gente falou. Nesse caso, vou mostrar para vocês alguns looks de festa. Olha esse vestido. Ele, o próprio modelo do vestido, já tem uma marcação na cintura. Ela está aqui no começo da gravidez, nesse vestido azul. Você vê que está naquele momento que é difícil. Você não sabe, ninguém sabe se você está maior ou se você está grávida. Ainda não tem aquela barriga de gravidez. Não está aquela barriga formadinha, bonitinha, né? Mas é interessante você marcar. Porque tem um pouco de cintura, o quadril está maior, mas você vê que ela marca logo embaixo do seio, que é o principal. Olha esse vermelho. Maravilhoso. A cintura marcada. O vestido não está curto, principalmente porque a barriga, né? A gente diz vestido. Com a barriga grande, não tem como. O vestido vai subindo. Então, na altura do gelo, logo em cima, assim, é o principal. E aqui, esse vestido branco é porque a gente, às vezes, fala assim, ah, vamos usar um vestido mais justo. Mas só quem é magra pode usar um vestido justo. Não. Quem está acima do peso, nesse caso aqui em Kardashian, ela engordou muito e ela ficou com tudo grande. Seios grandes, quadril, perna, braços enormes. Então, essa é uma dica de vestido legal. Está justo. É o mesmo caso da sua reposição. Ela ainda usou uma cor clara, né? Isso. Ela usou mais ainda, justo e claro. Mas aí tem um truque da terceira peça que a gente fala, que é o que vai disfarçar esse ponto. Você nem pensa muito nisso, porque essa é tipo, parece uma capa, uma cauda, né? Que ela está... Isso. É uma supraposição, como se ela tivesse jogado um colete por cima do vestido. Ela está marcando o corpo, está mostrando a barriga de grávida, mas está disfarçando que ela não quer que apareça, que seria o culote e os braços. Então, essa é a ideia. E outra coisa, maquiagem, cabelo. Tudo isso tem que ser um complemento, né? Com certeza. É uma época linda. A gente tem que pensar em tudo isso. É uma época linda. Você tem que se valorizar, tem que sair bonita. Então, vale a pena. Se você vai no casamento, bota um vestido com brilho, sai bonita, sai arrumada. Faz um penteado bonito, faz uma maquiagem bonita. Olha essas três opções. Nossa, que lindo que está com esse coletinho. Esse primeiro look. Ela está super arrumada, super bonita. Você vê que ela está marcando a região dos seios e da barriga. Se ela estivesse com o vestido todo longo, ela estava grande. E ali, você vê que ela está toda mignon, mas marcando a área da barriga, dá para ver que ela está grave. No segundo caso, o vestido tem um pouco mais de volume, mas a barriga está pequena, então passa despercebido. Você nem consegue ver que ela está grave. E no terceiro caso, ela está com volume na saia de baixo e no busto, nos babados. Então, ela disfarça um pouco essa barriga grande. Ela chama atenção para o ombro, para o busto e chama atenção para as pernas. Então, equilibra quadril e equilibra barriga. Fica um visual bonito, olha. Nossa, que lindo. Todos são lindos. Muito bom. Dá para ser uma grave estilosa. Dá para ser uma grave estilosa. Dá para ir no casamento tranquilamente, né? Com certeza. Ou de dia ou de noite. Dá para ir em uma festa. Dá para aproveitar esse momento tão especial. Tirar altas fotos, fazer altos ensaios. Com certeza. E não deixar de ser você. Se você gosta de cor, gosta de brilho, gosta de oncinha, de plumas, vale a pena. Desde que funcione com o seu corpo, está liberado. Então, gostaria de agradecer a presença de Francine aqui para a gente hoje. Foi muito bom. Eu estou, assim, feliz demais de ter recebido você. Essas dúvidas que a gente sempre tem, eu acho que agora com o programa deu para elucidar bastante, para a gente ficar sem medo, né? Porque muitas vezes a gente tem até a vontade de usar, porém a gente sempre fica com medo. Será que pode? Será que é permitido nessa época que eu estou, nesse momento? Será que eu não vou pagar mico? Será que não vai ficar ruim? Então, assim, ouvindo isso de você, a gente fica agora muito mais tranquila para usar. Muitas vezes a gente tem muita coisa no guarda-roupa que a gente às vezes também não usa, não mexe, né? Então, a gente tem que procurar aquela terceira peça, aproveitar essa fase e usar. Verdade. Marcar sempre a barriga e não deixar de ser você. Vamos sair lindas, grávidas, com a barriga marcando, aparecendo, mostrando para o mundo que a gente está feliz, que é uma fase maravilhosa. Nada de se esconder embaixo de camisão de marido, nem embaixo de leg, só não. Isso aí. São só nove meses, né? São nove meses. Vamos curtir, né? Vamos curtir, né? É um momento super especial, a chegada do bebê. Gostaria de agradecer também a sua presença que está aqui comigo toda semana, mais um programa. Espero você semana que vem com mais um programa inédito. Tenha uma ótima semana e muito obrigada pela presença de vocês aqui comigo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto